Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, João 14,6, não se prega mais, não se fala mais em lugar nenhum, vejo ninguém pregando sobre João 14,6, que vai falar, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele é a única verdade e o único caminho que leva a Deus é Jesus, mas parece que agora mudaram, né? Agora você segue o homem, quanto mais seguidor tiver, mais você segue, e você esqueceu de seguir Jesus, eu acho que tudo isso veio para tirar o foco, tirar a atenção, e o povo perdeu a atenção, de olhar para Cristo e começar a olhar para o homem, hoje as pessoas se interessam naquilo que o homem fala, e não naquilo que Deus disse, através da sua palavra, é live o dia inteiro, é profecia o dia inteiro, mas será que Deus está nisso? Compartilhe!